Acho que estamos ao vivo, estamos, deixa eu ver no meu retorno aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, vamos ver se estamos ao vivo ou se ele vai começar exatamente às 19, porque eu programei para 19, não sei exatamente, estou com o meu retorninho aqui, ainda não estamos ao vivo no retorno. Falta dois, falta dois. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, ae, ae, acho que estamos ao vivo, hein, a galera está falando. Vocês estão vendo a gente aí? Ao vivo? Ae, caralho. Vamos. Agora sim, ah, agora sim, pô, meu retorno não estava mostrando. E aí, galera, salve, salve, boa noite, sejam bem-vindos a essa live de inauguração aqui da Masterclass de Zenonesc, a primeira Masterclass de Zenonesc do mundo, com o Darana, que é esse cara que, já vou abrir para ele se apresentar, segura, que foi o primeiro artista das Américas a entrar para Zenon, a produzir Zenonesc, assinado pela label que inventou, que começou com esse gênero musical. Então, a gente vai falar bastante sobre o Zenonesc hoje, sobre a produção de Dark Prog, de Prog Dark, de Zenonesc, de Psygressive, vários nomes e ramificações que vão surgindo aí dentro desse guarda-chuva do Progressivo, e muita coisa boa a gente vai falar aqui hoje. Então, quem quer produzir Zenonesc, essa é a melhor oportunidade da sua vida, a oportunidade que talvez você estava esperando aí ao longo de muito tempo, desde que você começou a produzir. Então, cara, aproveita que tem muita coisa boa para rolar aí hoje. Com vocês, Marcos Sevillano, Darana. Fala, galera. Boa noite. Satisfação enorme estar aqui com você, Edu. Estar aqui com todos vocês também, o pessoal do chat aí já ligado. Obrigado por estarem com a gente, fico muito feliz. E estou aqui para a gente compartilhar junto todas as informações dessa Masterclass, que foi uma honra para mim, um verdadeiro prazer enorme fazer isso. Muito massa. Deixa eu só colar um link aqui. Fica à vontade. Talvez já estamos ao vivo. Salve, salve, produtor. Entra aí. E aí. Ah, esqueci de fixar a mensagem para que todos vejam. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Salve, salve, produtor. Fixar. E aí. Mais dois minutinhos aí para a galera ir recebendo o e-mail, a galera ir entrando, a galera que vai chegando. Muito bom. E deixa eu entrar aqui no meu retorno de novo. Peraí, peraí, peraí. Aí. Muito bem. Olha, já estamos em 55 pessoas aqui. Muito massa. 55. Que vão começar a entrar na nova safra do Zenonesc Nacional. Várias pessoas. Guiozec. Guioziec. Vários alunos. Várias pessoas. O Purpúria. Todo mundo. O Atma que está chegando aí. Vários hitmakers. Paradox. Vários conhecidos aí. Rafael Pando. Está na área. Diogo. Todo mundo que está chegando aí. Muito massa. Galera. Agora são 7 e 2. A gente está bem na hora aqui. Bem no horário certinho. 60 pessoas já. E a galera demora um pouquinho para chegar. Mas enquanto isso, a gente já vai começando a trocar uma ideia aqui. Eu falo para caramba mesmo. Apesar da atração da noite seu da Arana. Mas antes de deixar ele falar. Eu quero contar uma historinha aqui para vocês. Uma historinha muito legal. E cheia de significado para mim essa historinha. Em 2012. Foi assim. Eu comecei a produzir em 2009. Todo mundo já sabe disso. Já contei mil vezes. Eu comecei a produzir em 2009. Porque eu conheci um produtor de Zenonesc. Em 2008. Na verdade, dois. Esses dois produtores foram Shadow FX e o Tetramath. Que por acaso são irmãos. E eu tive a oportunidade de ir para o Boom Festival em 2008. Na época eu tocava como DJ Prog Trens. Tocava aí Seventura. Essas linhas aí. Vi os caras tocando lá. E falei. Cara, mano. Isso é muito foda. O som desses caras é muito foda. É isso que eu quero tocar. Quero chegar no Brasil e tocar. E quando eu cheguei no Brasil. Eu tive uma tremenda frustração. Porque eu procurei os caras. Anotei o nome deles. Cheguei no Brasil e fui procurar no MySpace na época. E encontrei uma label chamada Zenon. Só que essa label. Não tinha muita coisa lá de release. Tinha poucos releases. Acho que tinha uns quatro VAs na época. Em 2008. Você deve saber melhor, né? Mas devia ter uns quatro álbuns lá. Um álbum do Senciente. Um álbum, sei lá. Do Shadow FX. Um do Tetrameth. E não tinha quase nada nessa label. E eu queria tocar aquela linha do Shadow FX. E não conseguia fazer uns set muito bem. Misturando com o Senciente. Com os caras da label ali. E eu fiquei meio frustrado. E procurava música. Procurava, procurava. E nada se encaixava com aquilo que eu queria tocar. Aí eu falei. Vou começar a produzir. Quero produzir essa linha. E comecei a produzir. E na época. Eu não encontrava informações em lugar nenhum. E ontem eu busquei um fórum. Eu comecei a lembrar das coisas. E encontrei um fórum. Que talvez você conheça, mano. Chama Isratrense Fórum. Você conhece esse fórum? Muito antigo. Conheço. Participei dele na época em 2004 a 2005, acho. Que era quando a gente ficava sabendo os releases do Psyfulon Groove mesmo. Aparecia lá. Inclusive, eu nunca vou me esquecer. O dia que o Domestik fez um post no Isratrense. Contando toda a estrutura de como ele fez o baseline da Flaming Dart. Se eu não me engano. Olha, só tinha... Eu entrei lá ontem. Tinha Domestik. Autonomec. Vários caras se apresentando lá. Os caras antes de... Estava no começo, acho, né? 2004, 2005. Os caras se apresentando. E a gente entrava nesse fórum. Era a única fonte de informação que a gente tinha. E aí, eu lembro que... Eu lembro muito bem disso. Dessa cena. Que eu coloquei uma música do Tetrameth lá. E falei, gente. Me ajuda a fazer um baixo igual a esse? Aí, alguém comentou embaixo assim. Ah, isso tem cara de Square Wave. E eu tava começando a produzir. Falei, pô, beleza. Mas, e aí, né? Square Wave. Eu coloco uma Square. E faço o quê? O que mais? E era a informação que a gente tinha. Era desse jeito. Entrava no fórum. Alguém dava uma pitada de informação. E você tinha que se virar com aquilo. Isso foi em 2009. Quando eu comecei a produzir. E aí, eu fui camelando. 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 Não tinha um tutorial de Prog Dark. Não tinha um tutorial de Baseline. Não tinha um de Psytrance. Não tinha um tutorial de nada. De absolutamente nada. A única informação que eu encontrei naquela época. Foi um curso online do Cosmosis. Sobre Baseline. E na época, eu comprei esse curso dele. Era caro. E tudo ruim pra caramba. Assim. O acesso, né? Acho que ele mandava um a um. Não tinha automação. Ele me mandou acesso. Eu não entendi nada daquele curso. Porque eu era iniciante. Era um curso avançado no QBase. E eu não entendi nada dos plugins que ele usava. E perdi o acesso. E não tinha informação, cara. Não tinha. O bagulho era muito escasso. O YouTube era um terreno baldio. E aí, eu comecei a pesquisar, 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 pesquisar. Em 2009, eu fui no Universo Paralelo. E conheci o Fábio Leal. Tocando Prog Dark. Eu falei, pô. Encontrei uma entrevista com o Fábio Leal. E ele falou alguns artistas que ele gostava de tocar. Eu lembro certinho dessa entrevista que ele falou do Onion Brain. Que nem era da Zenon. Ele falou, acho que do Dysfunction. Dos artistas que ele tocava. Eu fui atrás dos caras. E nessa busca. Nessa busca. Em 2012. Eu não tinha conseguido nada. Eu não tinha conseguido nenhum resultado expressivo. De 2009 a 2012. 10, 11, 12. Três anos produzindo. E eu não tinha feito absolutamente nada de relevante. Em três anos. E, cara. Estudando freneticamente. Produzindo freneticamente. Como a maioria de vocês produz. Até que eu encontrei um cara que era da Zenon. E era brasileiro. Falei, caralho. Olha só. Tem um brasileiro na Zenon, mano. E fui atrás desse cara. Fui atrás. Não sei qual foi o contato que eu achei dele. E acho que foi MSN, e-mail. Alguma coisa assim. Na época. Em 2012. Não tinha. Nem tinha Facebook ainda. Acho que era mais. Acho que foi mais. Mais Space. Mais Space. Eu encontrei o meu MySpace ontem. Que doido. Sabe que é Moon Project. Era chamado. Tinha um bicho verde lá. E aí eu. Pá. Fui lá. E peguei o telefone. E liguei. Cara. Você mora onde? Mora em São Paulo. Eu falei. Cara. Você não daria uma aula pra mim? Ele. Ah. Pode ser. Cola aí em casa. Então. A gente acerta. Tal. E aí. Cara. Na época. 2012. Eu nunca tinha ido pra São Paulo. Sozinho. De carro. E. Fui. Entrei no apontador. Que era um site. Que vocês nem sabem o que é isso. É um site que a gente pegava. Imprimia a rota. O mapa. Entre na rua tal. Vire na rua tal. E era assim. Eu imprimi o apontador. E peguei. Fui pra São Paulo. Velho. Eu lembro que. Eu caí numa avenida. Chamada. Salim. Fará Maluf. Salim. Fará Maluf. E. Aí. Eu lembro que ele tinha me falado no telefone. Que essa era a avenida que tava próximo. Me perdi. Tava um trânsito do caramba. Domingão. E a hora que eu cheguei. Demorei pra chegar. Pedi informação no. No posto de gasolina. Cara. Nervoso. Tremendo. Já atrasado do horário que eu tinha combinado. Porque ele já tava errando o caminho. Até que. Consegui chegar na casa dele. Esse cara era o Darana. Velho. Esse cara aqui. Olha só. Que história massa. Cheguei na casa dele. Tava comendo. Não sei se você vai lembrar isso. Você tava comendo uma lasanha. Com a sua família. Aquela lasanhona de domingo. Terminou a última garfada. Bora. Bora. Vamos pro quarto lá. A gente foi aí. No quarto aí. Verdade. E aí. Eu sentei. Cara. Eu lembro certinho. Falei. Mano. Só. Senta. E faz uma track sua. Não tô aqui. Eu não vou falar nada. É só isso que eu quero. Senta aí. Faz uma track. E aí. A gente ficou. Meio que a tarde inteira. Umas três horas. Né. Eu voltei pra casa. Eu voltei pra casa. Depois daquilo. Com muita autoconfiança. Porque eu falei. Cara. Então é assim que um cara da Zenon faz. É assim. Porra. Não é tão complicado. Eu achava que fosse um negócio sobrenatural. Mas não é. Porra. E essa clareza foi muito massa. Talvez essa autoconfiança que eu voltei pra casa. Foi o que catapultou tudo que existe hoje. Olha que como o universo é maluco, né. Essa autoconfiança que eu voltei pra casa. Falei. Não. Agora eu sei como que é. Agora eu me sinto capaz. Porque antes eu era inseguro. Eu não sabia se eu tava indo pro caminho certo. Eu não sabia. Não tinha ninguém pra perguntar. Não tinha tutorial. Não tinha nada. E aí. Quando eu vi. Você fazendo o negócio. E cara. Era simples. Era sempre o que eu tinha. Era a coisa que eu tinha. VST que eu tinha. E saiu ali de uma forma tão simples. Falei. Nossa. Voltei pra casa. E bora produzir. E aí surgiu. Tudo que surgiu. Até hoje. Então. Antes de mais nada. Cara. É uma puta satisfação. Ter acontecido tudo isso. E hoje você estar aqui na PME. Do meu lado. Lado a lado. Sei que foi um cara que. Me. Ajudou a acender essa chama. Que nunca mais se apagou. E me deu autoconfiança. Me mostrou que era possível. Porque você. De alguma forma. Descobriu isso sozinho. Sozinho não. Você foi lá na Austrália. Descobri. E trouxe isso pra gente. Então. Cara. Seja bem-vindo novamente. A PME. Uma honra pra mim. Ter você aqui. Muito foda. E agora. Esteja. Livre aí. Pra se apresentar. Legal a história. Du. Du. Eu não esperava. Por isso. É difícil falar. Cara. Porque só a gente sabe o caminho que é. É. Você me pegou agora de calça muito curta. Velho. Juro por Deus. Essa foi no coração mesmo. A gente não combinou isso. Não. Essa daí. Essa daí. Bom. Só te agradeço. Assim. A primeira confiança lá atrás. A amizade. E o que eu. Eu sempre tive comigo. Gente. Uma coisa. Que era assim. Quando eu comecei a produzir. Eu comecei. Eu comecei como DJ. Primeiro de drumming bass e jungle. Em 2003. 2002. Por aí. Comecei no vinil. E aí. Eu conheci em 2004. O full on groove mesmo. Retão. Na verdade. Eu conheci um pouco antes. Eu descobri em 2002. Na verdade. Cosma. E aí. Eu ia na Solaris. Pra ver Cosma. Porque eu queria muito ver Cosma. E enfim. Aí ele faleceu. E eu não fui. Mas aí. Eu fui conhecer mesmo. Aquilo que eu tava começando a gostar. Em 2004. Foi onde foi meu divisor de águas. E aí. Comecei a tocar. Quando foi 2005. Eu conheci o Fábio Leal. Que hoje. Já. De muitos anos. O Fábio é meu melhor amigo. E aí. Em 2006. O Fábio chegou pra mim. Em começo de 2006. O Fábio chegou pra mim. E falou assim. A gente ia sair. Ele falou. Marcola. Eu tenho um CD. Que eu quero que você escute. É um som novo. E aí. Ele colocou aquele CD. No carro. E era um CD. Com. Sun Control Species. Decoy. Cypox. Moses. Sensiente. E mais alguns caras. Das Nantinhas. E ali. Aquilo realmente. Me abriu a mente. Foi um divisor de águas. Toda a criatividade. Toda a forma livre. Que tinha aquele estilo de música. Que até então. A gente chamava. Sempre chamou de. Prog Dark. Pra quem gosta mesmo. De rotular. Eu sempre coloquei como. Psychedelic Trens. Cy Trens. De alguma forma. CBPM. Mais rápido. Ou não. Enfim. Até que. Virou. Prog Dark. Depois Zenonesc. Bom. E aí. Quando eu. 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 Me aprofundei. Eu comecei a produzir. Já em 2005. E aí. Como Darana. Mas eu estava produzindo. Um som a 144. BPM. Um som mais pro groove. E aí. Em 2006. Eu realmente. Comecei a produzir. Prog Dark mesmo. Já a 138. 134. 132. BPM. E já bem com a cara da Zenon. Bem com aquilo. Eu sabia o que eu queria. Desde o início. Eu sabia o que eu queria. E eu tinha muita referência. Do Sensiente. Do Tetrameth. Do Sun Control. E do Antestimorsel. Esses caras eram para mim. Os principais. De influência. Onde eu realmente. Falei assim. Nossa. Se eu combinar. A mensagem que o Tetrameth gosta de combinar. Com esse groove que o Sensiente gosta de fazer. Com a repetição hipnótica. Do Sun Control Species. E a forma do Antestimorsel. De criar a sintetização conectada uma na outra. Eu acho que eu vou criar uma salada mista aí. Que é aquilo que eu vejo que é legal. E aí eu comecei. A fazer isso. Em 2006 mesmo. Não. Na verdade. Em 2006. Em 2007. Em 2007. Por aí. O Fábio. Me chamou para a gente fazer uma festa. só para os amigos em Igaratá. Que era o sítio dele. Nessa festa. Eu fui para lá. Para Igaratá. A gente ia fazer para 30 amigos. Eu ia tocar Prog Dark. Mas só entre nós. O Fábio vira para mim e fala assim. Marcola. Você não quebra um galho para mim? Eu falei. Claro. O quê? Você topa ir na rodoviária de Taubaté. Agora às 14 horas. Buscar o Sensiente e o Shadow FX? Nossa. Com certeza. Vou. Lógico. E aí fui para Taubaté. Buscar os dois. E nisso. Antes de eu sair. Eu gravei um CD. No laptop. Com algumas das músicas que eu já tinha feito até então. Quando os caras entraram no carro. Eu peguei. Depois de um tempo. Claro. Se familiariza. Conversa. Falei. O tanto que eu era fã do som dos caras. E tal. Da influência. Que era Zenon para mim. Papapá. E peguei. E coloquei. Coloquei o CD. Para eles ouvirem. Beleza. Eles começaram a ouvir. E de repente o Sensiente fala assim. O que é isso? É minimal criminal? Eu falei assim. Não. Não é minimal criminal. É meu som. Ah. Você produz? Eu falei. Produzo. Ele. Ah. Legal. Tem bastante a cara da Zenon. Mas ainda não chegou lá. Ainda não tem qualidade para lançar na Zenon. Mas vai me mandando. Vai me mantendo atualizado. Falei. Claro. Beleza. Passou. 2008. 2008. 2010. E nunca estava bom ainda. Nunca estava bom. E assim. Eu sempre compreendendo que não estava bom. Mas que eu podia melhorar. E aonde eu podia melhorar. Então. Essa é a primeira lição que eu tenho. O feedback honesto. Foi a melhor coisa que eu podia ter tido para o som evoluir. E claro. A resiliência de não parar. Virar e falar. Pô. Um ano. Dois. Três. Quatro. Cinco anos. Fazendo Darana. E nada. O som não está com um cara legal. Ainda não tem um live. Enfim. Quando deu 2010. Eu trabalhava numa empresa. Eu saí dessa empresa. E aí eu falei assim. Bom. Eu quero fazer uma pós-graduação em marketing. Chegou a hora de eu sair do Brasil. Quando eu fui ver as faculdades que eu tinha de opção. Que eu queria prestar. Eu descobri que tinha uma faculdade. Que eu queria. Que tinha um campus em Melbourne. Na Austrália. E aí eu apliquei para essa faculdade. E passei. Era em Melbourne. Lugar onde toda a turma da Zenon estava. E eu já tinha bastante amizade. Com Shadow FX. Com Sense Ant. E com Tetrameth. Que eram os que vinham para o Brasil. Falei para o Sense Ant. Falei. Cara. Então. Acho que em janeiro do ano que vem. Em 2011. Janeiro de 2011. Eu estou indo para a Austrália. Vou morar aí. Vou fazer pós-graduação. Ah é. Que legal cara. Sabe. Então. Eu acho que em janeiro. Eu vou ter um quarto vago. Aqui na minha casa. Você não quer vir morar comigo? Eu falei. Pô. Com certeza. Com certeza. Vou na hora. Foda. Dia 14 de janeiro. Cheguei na Austrália. E fui para a casa do Sense Ant. Fui morar com ele. Morei quatro meses na casa dele. Depois passei mais duas semanas na casa do Shadow FX. Passei alguns dias na casa do Autonomec. Do Sun Control Species. E assim eu fui rodando a casa dos caras. E bebendo direto da fonte ali. Exatamente. Da nata. Da nata. Sim. O que ficou muito claro para mim ali. É que eles respiravam de várias fontes diferentes. Não eram pessoas que ficavam focadas em só escutar música eletrônica. A influência vinha muito do rock. Da psicodelia. Do funk americano. De vários outros lugares. E eu entendi que o Zenonesc. Ele tinha muito da absorção das influências de outros gêneros dentro daquele tipo de som. Então por ser um som muito híbrido. Você ficava pensando. Puxa. Mas se eu não tenho uma regra para seguir. Eu não sei por onde seguir. Mas a beleza do Zenonesc é exatamente te permitir fazer uma música. Como o Sensiente fez em Guns N' Emblem. Que ele põe o barulho. Não acho que é Guns N' Emblem. Esqueci o nome agora. Que ele põe um barulho de bola de bilhar estourando. E latinha de cerveja abrindo. E numa outra música você tem Tetra Mef. Fazendo um solo de guitarra lindo, maravilhoso. E os dois são Zenonesc. Que os dois são híbridos quanto. Do outro lado tem o Hypodio com o Synth FM para todo lado. Um bagulho dark, caótico. E é Zenonesc também. Exatamente. Então assim. O Zenonesc ganhou esse rótulo. Porque foi a primeira label no mundo. Que através de um estilo de música. De um estilo característico de cada artista. Isso sempre foi maravilhoso na Zenon. Cada artista tinha sua própria identidade sonora. Nenhum soava exatamente igual ao outro. Mas todos soavam com o som da Zenon. Então por conta disso. Que se criou o nome de um som Zenonesc. Que tinha muitas características desses produtores da Zenon. Então aí que começou esse movimento Zenonesc. Se eu não me engano. O Zenonesc. Eu não tenho uma data assim. Mas acho que o que? 2008, 2009, 2010. É porque eu fui no BUM em 2008. Estava começando ali. Entendeu? Muito massa. Então acho que é mais ou menos essa história. E aí claro. Fui desenvolvendo a minha música. E você assinou com a Zenon em 2012. Em 2012. Na verdade foi assim. Em 2011. Eu fiz a minha EP. Enquanto eu morava lá na Zenon. E aí o Tim. Escutou a minha EP inteira. É o dono da Zenon. É o cara que fundou. Exato. Sim, sim. O dono da Zenon. Eu cheguei pra ele e falei assim. Cara, então. Porque ele falou pra mim. Eu não passo muito tempo em casa. Então você pode usar meu estúdio. Com a vontade. Eu falei. Beleza. E aí eu fiz as quatro tracks. Do meu A. Da minha EP. Sem mostrar pra ninguém. Quieto. Na surdina. Sem postar em MySpace. Soundcloud. Nada. Quando eu tava com as quatro músicas prontas. Eu chamei o Tim. O Sense Ant. No estúdio. Falei assim. Cara, eu queria te mostrar a minha EP. Posso te mostrar? Pode. Ali foi a primeira grande agonia. Que eu tive na música. Porque assim. Ele escutou quatro músicas assim. Você queria que ele desse pelo menos uma dançadinha na cadeira e nada. Pelo menos a cabeça aqui é assim. Ou o braço aqui é assim. Alguma coisa. Fuck yeah, man. Nada. Nada. Terminou as quatro músicas. Ele virou pra mim e falou assim. Bem épico. Bem épico. Bem fresh, né? Que ele falou. Bem inovador. Bem original. Eu quero lançar. Você quer oficialmente se juntar a Zenon? Eu soubeu aquele frio aqui. Chorei. Eu chorei. Abracei o cara. Falei. Mano, você não sabe o que isso significa pra mim. Você não sabe o sonho que foi. Você não sabe o quanto eu me identifico com o som de você. Sei lá. É isso. Você é uma referência. E aí eu assinei com a Zenon e a SCP saiu em 2012. Voltei da Austrália. E aí comecei a trabalhar no álbum que saiu em 2014. E aí do álbum pra cá. Fui lançando várias tracks soltas em VAs. Em VAs tanto na Zenon quanto na Weapon. E aí já faz seis anos entre paradas e voltas. Que eu tô fazendo meu novo álbum. E agora sim eu tô com ele praticamente pronto. Falta terminar duas faixas só. E provavelmente ou no fim desse ano ou agora no ano que vem. Por conta de todo esse coronavírus, esse cenário. No início do ano eu lanço o álbum. Mas já vou soltar alguns singles no decorrer do fim do ano aí. Então tá bem fresco. Tá bem original. Inclusive a Masterclass que a gente vai falar é uma música do álbum. Muito massa. E é interessante essa parada do Zenonesc não ter um padrão. É muito difícil definir o Zenonesc. Existe um certo conjunto de características ali. Um certo minimalismo. Uma pegada de técnico. Uma pegada de funk. Uma pegada de jazz. Uma quebra de padrão. Algumas coisas mais dark. Mais introspectivas. Mais futuristas. Tem muitas facetas que compõem o Prog Dark. O Zenonesc. O Zenonesc, né? E essa música da Masterclass, ela é uma música que novamente se metamorfoseou e criou uma nova linhagem dentro do Zenonesc. Então a gente pode considerar essa música uma nova linhagem dentro do que já existe. Mas é algo diferente de tudo. É algo muito mais épico. Com cara de filme, de storytelling, de trailer. Parece que você entra num... Você entra numa viagem mesmo. Quando a música começa. É uma coisa épica. É um som muito maluco, assim. Então, cara. Vamos falar da Masterclass já? Bora. Porque a galera tá esperando. Mas essa track da Masterclass ficou muito irada. Vocês vão ficar malucos. Então, galera. Primeiramente. Essa Masterclass... É um conjunto de oito horas de conteúdo. Direto ao ponto. Em que o Darana vai começar a música. Ele vai criar o primeiro kick. No kick dois. E vai terminar essa música. E é a música que tá no álbum dele. Ele não escondeu nenhum detalhe. E por isso, a gente tomou a decisão de deixar as aulas mais longas. Para que nenhum detalhe fosse escondido. Nenhum detalhe fosse editado. Então, as aulas têm aí uma hora. Uma hora e meia de duração. Porque é puro conteúdo. Então, cara. É a mesma coisa de você. Você vai ter a mesma experiência de sentar com ele. Do mesmo jeito que eu sentei um dia. Sentar do lado ali. Só que você vai ter o curso completo. Sim. E eu sentei. Eu tive três horas de conteúdo ali. Duas horas de conteúdo. E o que eu paguei. Hoje em dia. Daria muito mais. Do que vocês vão investir. Para entrar nessa masterclass. Então, mesmo convertendo de 10 anos para cá. Realmente é algo que está muito em conta. Vamos falar dos módulos agora. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Dar um share screen. E vou mostrar o curso por dentro. Que é mais fácil para a gente falar. A gente fez três planos, galera. Para todos os tipos de investimento que você quiser fazer aqui. Tem três planos. O mais robusto é o Diamond. Eu vou começar falando sobre ele. No plano Diamond. Você vai ter acesso ao curso completo. Vocês estão vendo aí minha tela? Deixa eu ver. Estão vendo minha tela aí, né? Está vendo minha tela, né? Eu estou. Então, a gente tem aqui. Introdução e boas-vindas. Aquela abertura. E aí, a gente tem o curso completo com sete aulas apenas. E essas aulas têm uma hora a uma hora e meia cada uma. Então, a gente fez assim. É claro que está editado. Está arrumadinho. Mas o conteúdo está direto ao ponto. Os momentos em que não se fala nada. É editado, tudo. Mas uma hora e meia é puro conteúdo. Então, KickBase. Ele fez um kick e baixo aqui. Totalmente inovador. Totalmente 2021. 2020, modelo 2021. Mas a gente decidiu colocar de bônus aqui uma aula de KickBase Rolling. Que é aquele baixão mais padrão, né? Mais beabá do Zenonesc. Aí, aula 2. Bateria completa. Aula 3. Atmosferas e percussão. Aula 4. Atmosfera, synths, mini-break e progressão. Aula 5. Entrega, que é o drop, né? Break, build up. Ah, não. E volta. Volta é o drop, né? É isso. Aula 6. Storytelling e Clímax. Cara, esse curso, ele é um curso basicamente de storytelling. De contação de histórias. Através da música. Vocês vão ver o storytelling dessa música. Que a gente põe para ouvir daqui a pouco. O storytelling dela é absurdo. Então, esse é um curso sobre contação de histórias através da música. Depois, a aula 7. Introdução e outro, né? Outrodução é foda. Introdução e outro. Que é basicamente o workflow que eu sigo também para produzir as minhas tracks. Eu deixo a intro e outro por último. E aí, tem esse bônus aqui. KickBase Rolling. E aí, quem entrar no plano Diamond. Olha só, galera. Vocês vão receber, além do curso completo, vocês vão receber aqui mais um bônus. Que é um sample pack completo, inédito, que ninguém tem. E você vai ter acesso a esse sample pack com kicks, com baixos, com atmosferas. É só clicar aqui e baixar. E divirta-se. Atmosfera com, cara, com muita coisa. Tem mais de 100 samples lá. Acho que é isso, né? Mais de 100. Mais ou menos isso. 100 samples, mais ou menos. E aí, tem três workshops meus aqui. Como criar intros. Sound design para Prog3s com o Serum. E workshop sound design Zenonesc. Cada um desses workshops aqui tem uma hora a uma hora e meia também. Então, são mais três horas aí de conteúdo avançado para complementar o curso completo aqui. E também, quem entrar no... Nossa, agora segura. Agora segura, moleque. Quem entrar no Plano Diamond vai receber... Olha só. Olha só. Segura isso aqui. Senta na cadeira. Depois dos comerciais. Senta na cadeira aí. Vamos para os comerciais. Toma água. Toma água. Porque agora vai ficar muito pesado. Quem entrar no Plano Diamond vai receber seis... Vai receber um acesso a um grupo com seis meses de mentoria em grupo diretamente com o da Arana. Então, durante seis meses, ele vai fazer lives periódicas. E nessas lives, você vai... Ele vai analisar suas tracks. Vai analisar seu trabalho. Te dar conselhos. Te dar orientações. E falar sobre as tracks que ele está fazendo para esse novo álbum. Então, vai ser live de feedback mais conteúdo. Uma mentoria que seria bem caro se você fosse contratar por aí. A mentoria com o da Arana hoje, quanto que está a hora? Você anda cobrando aí para a galera? 150 a hora. Então, você vai ter acesso aí a várias horas num grupo do Telegram. E isso aqui, cara, é inédito. Ninguém vai ter. Nunca você vai ver isso por aí. Pelo menos até hoje. Nunca existiu. Foi um parto conseguir. Ninguém consegue arrancar o tetrameth de dentro da tópia dele. O cara nem responde mensagem de WhatsApp. Eu mandei uma mensagem para ele no Facebook. Ele respondeu um ano depois. Um ano depois. Mandei uma track para ele para lançar na label dele. Na Weapon, que eu já tinha lançado. Mandei a track para ele olhar. Ele olhou. Um ano depois, ele me deu uma resposta. Porque ele é inacessível. E ele decidiu gravar uma masterclass completa para a gente. Com uma hora e meia de duração aí. E a gente vai legendar essa masterclass com o mestre. Tetrameth. Um dos maiores artistas do Zenonesc do mundo aí. Que todo mundo admira. Não tem quem conhece que não admira. O cara que me fez começar a produzir música eletrônica. Que plantou essa semente no meu coração. Agora está trazendo uma masterclass para a gente aqui. Tudo isso que eu apresentei é plano Diamond, tá? Então, o plano Diamond, ele vai custar... Deixa eu abrir a página aqui. Aqui está a nossa página. Vocês estão vendo, né? Está vendo aí? Me responde aí, Darana. Sim, sim. Então, no plano Diamond, só voltando aqui. Vocês vão ter acesso a todas as aulas aqui. Das sete horas de conteúdo, oito horas de conteúdo. Vocês vão ter o sample pack exclusivo. Que vale R$147. Vocês vão ter três workshops avançados. Que valem R$297. Vocês vão ter seis meses de acesso ao grupo de mentoria e feedback. Que custaria pelo menos R$997. E a masterclass com o mestre Tetrameth. Que custaria pelo menos R$997. Mas você não vai achar isso para comprar em lugar nenhum. Não, nem na gringa, nem fora. Nem no Brasil, nem no Japão. Nem em Marte. Você vai achar essa masterclass. É algo muito exclusivo. Que vai estar somente dentro desse curso. Eu coloquei R$997, mas é impagável. Não tem como mensurar o valor de uma masterclass de um cara desse. Isso aqui é o plano Diamond, tá? Esse plano, ele vai custar R$597. Você pode parcelar em 12 vezes. E aí, a gente tem outros planos mais baratos. No plano Gold, você vai ter tudo isso aqui, menos a masterclass e menos a mentoria, tá? Então, você vai ter o sample pack, vai ter os três workshops, vai ter as oito horas de conteúdo, o curso completo. Tudo menos o acesso ao grupo e menos a masterclass do mestre Tetrameth. E a gente tem o plano Silver, que é só o curso. É somente o conteúdo. Se quiser fazer, ah, quero só o conteúdo. Não quero o sample pack, não quero o workshop, não quero o Tetrameth, não quero a mentoria. Quero só o curso, só as aulas. R$197, você ainda pode parcelar isso aqui em várias vezes. Importante mencionar que não existe risco nenhum. Você tem sete dias para entrar lá, assistir o conteúdo. Gostei? Gostou. Então, beleza? Continua. Não gostou? Pede o dinheiro de volta. O dinheiro volta automaticamente para a sua conta. Não existe nenhum tipo de risco. Sete dias, dá para você ver se o conteúdo te agrada ou não te agrada, tá? Então, eu vou deixar... Eu já deixei o link abaixo do vídeo aqui. E você pode escolher o plano. Esse link já dá acesso a essa página aqui. E você pode escolher o plano que melhor te atende dentro do que você busca aí, beleza? Então, só lembrando, a gente tem o plano Diamond. No plano Diamond, você tem acesso ao curso completo, as oito aulas. Bônus 1, sample pack exclusivo. O bônus 2, três workshops avançados. O bônus 3, seis meses de acesso ao grupo de mentoria e feedbacks. E o bônus 4, a Masterclass com o Tetramath. E no plano Gold, você vai ter o curso completo, o sample pack, os workshops avançados. Mas não vai ter a Masterclass com o Tetramath. E não vai ter o acesso ao grupo de mentoria. E no plano Silver, você vai ter o curso completo. E não vai ter os quatro bônus, tá? Só vai ter acesso às gravações, às aulas. Que já é um tiro de canhão também. Beleza? E agora, vamos trocar uma ideia aqui. A gente vai trocando uma ideia sobre as dúvidas. Não sei se... Eu vou dar o play aqui. Não sei se vai dar pra... Se o som vai sair direto na live. Ou se ele vai pegar pelo meu microfone. Mas a gente vai ouvindo um trecho da track. Parece um trailer de filme. Vou até interromper aqui o compartilhamento. E a gente vai trocando ideia. Quem tiver dúvida, é só mandar aí no chat, galera. Quem for chegando, seja bem-vindo. O áudio está bem ruim. Está ruim? Está ruim o áudio? Então, vou parar. Se você conseguisse passar direto da fonte, aí ficaria excelente. Eu conseguiria, mas eu não configurei antes. Então, não vou. Tudo bem. Eu precisava ter configurado o StreamYard aqui antes. Mas eu não vou mexer nele. No StreamYard, não. O loopback aqui. Mas eu não vou mexer nele agora. Para não dar pau no som. Mas está ali. Está na página aqui. Você pode ouvir a track tranquilamente. Você dá o play aí no seu SoundCloud. Na mentoria, é garantia... Ih, está travado. Espera aí. Na mentoria, é garantia de um feedback nas minhas tracks? Fala aí, Darana. Sim. A gente vai fazer da seguinte forma, pessoal. Dentro desse grupo de Telegram, dependendo quantas pessoas tiverem no grupo, e aí o Du pode falar melhor de quantas pessoas a gente vai ter por turma, se vai ter turma ou não, se a gente vai deixar aberto, eu preciso organizar da seguinte forma. Dividir em duas quinzenas do mês quem eu vou ouvir track a track, tá? E aí, eu vou fazer uma live onde eu vou dar esse feedback para cada artista. Vou explicar o que eu achei da track e ali eu vou fazer do mesmo jeito se você me pagasse uma mentoria privada entre eu e você. Eu vou olhar o arranjo da track, eu vou analisar a mixagem da track, eu vou analisar o storytelling, sua sintetização, bateria, e eu vou te orientar o que está bom, o que não está, o que pode melhorar, o que já está legal e como que você pode progredir essa track. Eu acho muito legal a gente fazer isso em grupo e, principalmente, a gente ter muito claro que, assim, a gente vai trocar feedback honesto. Quem estiver nesse grupo, tenha certeza que tudo a gente vai fazer com muito amor e de forma muito transparente. É uma família mesmo. Então, os feedbacks positivos, onde eu vou enaltecer aquilo que está legal e os feedbacks construtivos, vai ser em grupo. E isso vai acabar servindo para todo mundo evoluir junto. Essa é a minha intenção, tá? Então, sim, vai ter feedback e vai ter uma live por mês, onde eu vou mostrar o workflow de alguma track nova minha que vai vir do álbum e vou fazer a análise das tracks também junto com vocês. Então, prepara aí que vai ser uma live mais longa. Já pode comprar, já está liberado, galera. Quem quiser comprar, já pode acessar o link aí, já tem gente que está entrando. Se eu ainda não consigo criar uma música completa, tenho vários cursos do Juliato que ainda não terminei. Não sei muito bem mixagem, sempre fico preso nisso. Essa mentoria é indicada para mim? Pode responder aí, mano. Eu te digo que sim pelo seguinte, eu quero te ajudar, Salvador, a destravar o processo criativo. Eu acho que o grande foco da Masterclass que eu quis passar, e aí é onde eu explico muito bem em cada uma das aulas, é por que cada coisa acontece, em cada lugar, como a track progride, qual é uma estrutura básica que eu racionalizo para uma track acontecer, aonde que é o começo, como que é o começo, o meio, o fim. Eu mostro tudo isso no detalhe. E aonde você me falar, cara, minha track travou aqui, eu nunca consigo sair daqui. Beleza, eu vou te ajudar e eu vou te mostrar técnicas que vão te possibilitar ter ferramenta para você continuar a track. E sobre a mixagem não ser muito boa, quando eu mostrar também a minha track, eu vou atender algumas dúvidas de mixagem. Então, por exemplo, pessoal, o baixo eu tenho que cortar aqui, esse lead eu corto ali, isso aqui eu abro no estéreo, isso assim, isso assado, que aí também vai dar mais ferramentas para vocês trabalharem além da Masterclass em si, tá? Top. Vamos lá, vamos lá. Ah, peraí, uma dúvida aqui. A mentoria do Tetrameth é legendada? É uma aula, tá? Vai ser uma Masterclass, não é uma mentoria. E vai ser legendada, sim. Fica tranquilo, você não precisa saber inglês. Quanto tempo vai ficar disponível o plano Diamond? Cara, esse plano é o único que vai fechar logo, porque tem um limite, né? Então, é o único que, dando o limite de vagas, a gente vai fechar, porque o Darana é uma pessoa só, ele não consegue atender, se for mais de 30 pessoas, por exemplo, no grupo, ele não consegue atender e dar uma atenção necessária para todos. Então, as vagas para esse plano realmente são limitadas. Para os outros, não. Esse curso é por tempo limitado? Você tem acesso por ele? Durante dois anos, você vai ter acesso a esse curso, tá, Luiz? As lives de conteúdo começam a partir de quando daí? A gente não combinou isso, né? É uma boa... Não tem agenda ainda. A gente não... Mas provavelmente já vai ser... Esse mês aí, já vai ser de imediato. É, o ideal... O ideal, aí na minha visão, até como uma sugestão, é assim. Uma vez que a gente tiver montado já o grupo de mentoria, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer como requisito para a gente começar essa live, é que quem estiver no grupo já tenha feito o curso até o final. Senão, você vai perder coisas dali e você vai chegar na live e você vai ficar meio perdido. Então, assim, a hora que o grupo já nivelou, e aí, é claro, tem que ter um limite de tempo para que também todo mundo corra para aprender e não fique uma coisa tão espaçada. Eu acho que aí a gente já começa a combinar uma data a cada 15 dias ou 20 dias para a gente já fazer a live, tá? Então, fica tranquilo. Se você fizer o curso, uns 15, 20 dias a gente já vai ter a primeira live. O Salvador está com medo de chegar lá e ficar mandando perguntas muito iniciais. Cara, essas perguntas você pode mandar no grupo e já trocando ideia com a própria galera ali. e já vai todo mundo se ajudando no próprio grupo. Não tem essa de iniciante, não. O Felipe falou, caralho, que trecaça. Massa. O Taurum, produz full on groove, mas é um pé forte no noturno. 146 com uma bagunça para todo lado. Tenho uma puta dificuldade de colocar a atmosfera que quero, que é influenciada pelo ProgDark. Cara, a atmosfera é o que esse curso é sobre. Falei com a estrutura do inglês agora, né? Só que em português. Atmosfera é sobre o que é tudo sobre. Foi isso que você falou. Falei em inglês, só que em português. Esse curso é sobre atmosfera e storytelling. Você vai perceber, Taurum, que vai ter muita, você vai ter muita espacialidade, você vai ter muita informação de atmosfera. E você vai entender nesse curso que existe momento para isso e momento para outros elementos entrarem, que isso também está na Masterclass. Isso é muito interessante. Eu falei ontem numa live de mentoria que eu tive. e eu vou trocar uma ideia daqui a pouco sobre isso. Sobre o contraste entre a atmosfera e groove. E quem me falou isso, cara, você não vai acreditar quem me falou isso, quem me ensinou esse conceito foi exatamente você há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, você falou assim para mim, Du, pede atmosfera, cozinha. Tem momentos que você tem que tirar. O pede atmosfera, eles cozinham a track. Você tem que tirar em alguns momentos e deixar só groove. Alguns momentos... O pede atmosfera emociona, traz sentimentos, mas tem uma hora que você tem que tirar e deixar só groove picotado. Então, é muito massa ter esse contraste. Ó, o Vinícius Palmas já comprou o curso. Seja bem-vindo, Vinícius. Valeu! O Rafa Ferreira, o curso vai estar disponível até quando? Rafa, o plano Diamond vai fechar em breve e não sei quando vai abrir de novo, porque tem um número de vagas aí e algumas já foram preenchidas pelo que eu estou vendo aqui. Os outros planos vão ficar abertos, tá? Não vamos fazer pressão porque os outros vão ficar abertos. Com o plano Diamond, tem alguma possibilidade de ob... Caso o plano Diamond lote, tem alguma possibilidade de obter a Masterclass do Tetramath? Não. Aí você vai ter que esperar abrir a outra turma que... não sei quando que vai abrir essa próxima turma da mentoria. Eu posso pagar parcelado? Cara, pode parcelar, se eu não me engano, até 12 vezes no cartão. Fica tranquilo. Doze vezes. Ó, o Pando respondeu aqui. Mário, você... No Diamond você tem acesso ao material do Tetra. O Gui. Salve, Edu e Darana. Depois do Hitmaker, senti um avanço gigantesco nas minhas tracks e nas produções, porém acredito que a identidade ainda não se consolidou totalmente. Tô levando parcialmente aquele meio termo entre o comercial e o underground que busco realmente. Em algumas composições sigo uma linhagem mais energizante, em outra pouco mais introspectiva. Seria adequado para o que busco em características de consolidar identidade? Vou deixar essa aí para você responder. Gui, sim, eu vou te dar que parte que eu te respondo sim. Identidade, a primeira coisa que a gente tem que compreender para a identidade do som que a gente quer é a linha de produção que a gente quer seguir. E isso na mentoria eu oriento, que eu vou te orientar como extrair o melhor dessa linha de produção que você está fazendo. Então a primeira coisa, eu com a minha experiência, eu tenho que ouvir a sua música, identificar ali o que realmente é ponto forte no teu som e o que é realmente ponto fraco. A partir disso, eu vou saber olhar características da tua música. E aí eu vou te ajudar e vou te falar como que você vai enaltecer essas características e progressivamente você vai chegar numa identidade coesa. isso não é uma coisa que você vai chegar da noite para o dia. Não é uma coisa que em um curso você vai conseguir. Mas com o tempo e com o direcionamento eu te ajudo a encurtar esse caminho sim. Essa é uma busca que todos estamos, né? Salvador, vou comprar o Diamond agora, aproveita. Olha o Felipe, estou dentro. Pago. Bora, Felipe. Bora, Salvador. Fiz o boleto para o Diamond, amanhã é pago. Qual o próximo passo? Amanhã é pago, qual o próximo passo? Assim que você efetivar o pagamento, assim que o pagamento for confirmado, você recebe o login imediatamente por e-mail, tá? Então, se você imprimiu hoje o seu boleto, a sua vaga já está garantida. Só não vai estar mais garantida se você não pagar o boleto. Se você pagar o boleto até o vencimento dele, que tem três dias úteis, a sua vaga continua garantida. E aí, só uma coisa, pessoal, até para esclarecer para vocês. Com relação ao Diamond, essa Masterclass do Tetrameth, deixa eu dar um pouco mais de detalhe. ele vai mostrar no detalhe como foi o processo de construção da track Cosmos, track que ele lançou há dois meses atrás pela Stereo Society e eu remixei essa música em 2015. Então, é muito legal até vocês olharem a minha versão e a versão original para vocês entenderem bastante a diferença de autenticidade, de características de som. E aí, vocês vão ter dois parâmetros. minhas técnicas e aí vão analisar as técnicas dele. Então, isso é muito legal. E uma outra coisa, ele está no processo de finalização da gravação. Já está... A gente só falou porque está tudo pronto já, praticamente. Então, assim que eu receber isso dele, a gente já vai disponibilizar. Tá bom? Então, se você compra o Diamond agora e não está lá ainda, fica tranquilo. Ainda não foi inserido lá, mas eu acredito que muito em breve a gente já tem tudo isso pronto para mandar para vocês na plataforma. Fechou. O Roberto está perguntando, tem desconto para pagamento à vista via transferência? Transferência não tem como, cara. É só via Hotmart mesmo, porque a Hotmart gerencia todos os pagamentos, envia o login, é tudo automático por lá. Então, o preço já é esse mesmo. E está bem barato, por sinal. O Paulo, já estou assistindo o curso. O cara é acelerado mesmo, muito massa, velho. É... Espera aí. Arthur está querendo comprar o curso que o canal dele é falido em música boa. Dá para ele comprar e depois se aperfeiçoar? Não entendi. Nem eu. Não entendi, mano. O Neo, Neo, Baineto, curso é para quem está começando do zero? Cara, não é. Esse não é um curso para quem está começando do zero, zero. Eu prefiro que você não compre e espere um pouco, porque senão você vai acontecer igual aconteceu comigo quando eu comprei o curso do Cosmosis lá atrás. Você não vai entender nada e vai gastar o seu dinheiro. Aí vai ser um gasto ao invés de um investimento. Por mais que você tenha acesso durante um tempo, não acho que vale a pena você gastar com isso agora. Tem outros conhecimentos que você deve colocar à frente aí. Esse é um curso já mais paulada. Olha o Gui. Graças ao Hitmaker já estou mais próximo. Muito massa, velho. Foco, objetivo. Massa, Gui. Estamos juntos. Se fizer em 12, acaba sendo mais caro. Tem os juros da... Sabe juros da maquininha? É isso. Juros da maquininha. Juros da Hotmart. Ah, o Pando já respondeu aqui. Eu tentei fazer a opção em 12, mas não apareceu. Talvez não apareceu, porque você escolheu o plano Silver ou Gold. É que o valor é tão abaixo que existe uma parcela mínima para parcelar em 12. O Diamond eu tenho certeza que parcela em 12. talvez o Gold e parcela. E o Silver eu acho que não. Mas ele tem um limite aí. Porque como o valor é muito baixo, a parcela fica tão baixa que daí ele não aprova. Ó, o Salvador já está acessando aqui. Vão ter lives, além dos feedbacks, os feedbacks vai ser durante as lives, Salvador. Será que é só Brasil, só argentino? Não, Matias. É, você pode comprar também. Aceita PicPay? Cara, eu acho... Agora eu não sei, acho que não. Não tenho certeza. Tem que ver na plataforma. Acessa aí, vê. Eles têm muita coisa lá. Aceita Paypal, tudo que é tipo de cartão. Produz há um ano, meu som é estilo prog que lembra Captain Hook, Freedom Fighters, Dekel, com o pé, mais no noturno. Vocês acham que seria indicado? Puta merda, velho. Essa é a linha, do futuro. Essa é a linha. Rafa, escuta a track no SoundCloud. Escuta. Você vai ver que tem bastante influência dessa linha mais moderna desses caras, mas dentro da minha pegada. Esses caras são um... Ó, o Lucas Trancoso já imprimiu o boleto do Diamond. Massa. Vambora. Valeu, Lucas. Darana, curiosidade, Logic e Ableton, é uma boa pergunta essa. O curso... Fala aí, fala aí. O curso é inteiro no Logic e a mentoria também vai ser no Logic. Mas o que eu acho mais importante aqui, independente da DAW que a gente trabalha, é que eu vou te ensinar principalmente o racional. Eu não vou ficar me apegando muito, tipo assim, a automação, assim, tem isso, você clica aqui, isso, você clica assado, faz isso, faz aquilo. Eu vou te mostrar o workflow por completo. O conceito, né? O conceito. Então, as técnicas que eu faço, você vai conseguir aplicar isso no Ableton tranquilamente. Porque a diferença do Logic e do Ableton, basicamente, é assim, quando você vê a tela de arranjo do Logic, a diferença dele é que você vai ter no Logic o Rec no lado esquerdo e no Ableton na parte inferior e na parte da direita ali. É basicamente de um modo muito grosseiro, a diferença é essa, tá? É a mesma coisa. Então, uma coisa importante, uma observação importante aqui é o seguinte, eu não diria que esse é um curso para você ficar fazendo o passo a passo igualzinho ele está fazendo e reproduzir a mesma track. Isso. É um curso para você assimilar conceitos, assimilar principalmente a filosofia do Zenonesc. Eu vi que o Marcos se preocupou bastante em passar essa parada da filosofia, das ideias, do workflow, porque tem coisa que ele vai usar que a gente não tem. E eu comecei a criar uma track a partir do que eu estava assistindo no curso e aí tem hora que eu não tenho o Cinti que ele tem. Ele usa lá um Cinti e, cara, tá tudo bem. E eu fui falar com ele, ele falou, pensando nos alunos, né, e aí foi que a gente trocou essa ideia. Ele falou, cara, o aluno vai usar o VST que ele tiver, o que importa é que naquele momento é para pôr um pad. Não importa se ele vai usar o Ableton, o Logic, o Serum ou o Virus. É para pôr um pad ali naquele momento. Então, essa é a ideia. A gente não, não é um curso de passo a passo, isso é curso para iniciantes. esse curso aqui é para gente cascuda. Amanhã estou comprando impertível, aprender o workflow desse produtor fodássico que é o Darana, além de ótimo produtor, uma pessoa sensacional. Massa, William. O Stank é parceiro demais e faz uma baita sonzeira já. Esse moleque no Prog Dark, a hora, a hora, ele já lançou várias tracks, mas ele vai estourar em breve, velho. Esse cara tem uma sonzeira muito foda. Tem até a camiseta da Zenon? Tem, ele tocou na Progressive lá na Zenon Edition no Paraná. Ele representou. É o ótimo. Falei que eu não ia comprar curso esse ano. Se esse jeito, não dá. Desculpa, mas a pergunta foi curiosidade, até porque tem mais facilidade com o Logic. O Garz perguntou o link da track. Está no link do curso, pessoal. No link de compra, você vai ter lá o player já do... Na página. Na página do curso. O Thales. Darana, você indicaria o curso para quem produz as vertentes mais aceleradas e pantanosas do Psytrens, como Forest, Dark, Prog, Dauroboros e Intermind Records? Thales, pensa assim, é igual, é igual o Du falou agora, sobre... Ah, eu tenho que usar o vírus, eu tenho que usar o sérum aqui. O que eu vou passar nesse curso é você entender principalmente a estrutura musical, a estrutura do som. Se você capta a estrutura da minha track e transcreve ela para 150 BPM, ao invés de fazer um pad com uma melodia mais épica do jeito que eu faço, com notas maiores e menores, em oitavas mais altas, você for procurar fazer um pad com mais FM e uma coisa muito mais em oitavas para baixo, mais gordurosos, beleza, você conseguiu transcrever aquilo que eu estava te passando como ideia para dentro do teu som. A linha de percussão, você pegar a minha linha de percussão e correr ela, talvez não exatamente igual, vai ficar interessante no Forest, mas você vai entender que você precisa grovear o snare, que você precisa fazer o hi-hat se conectar com o snare e aí a equalização e a mixagem desses dois elementos juntos vão dar liga e isso você vai colocar no Forest, isso você vai colocar no Dark, entendeu? Bom, quando eu tiver crack na produção eu compro esse curso. O Stefan, comprando Diamond aqui, vamos lá, top, top, mano. A respeito do nicho de irracional na música, precisa de um curso profissionalizante antes, observação, tome água. Já acabou minha água, velho, tomei 15ml de água aqui. Não entendi muito a ideia dessa pergunta. Ainda não. Ainda não entendi. Satisfação ouvir isso, turma e cola. Tamo junto demais, isso e o Edu fazem muita diferença. Valeu, mano. Valeu, tamo junto. Você, meu irmão. E aí, galera, mais dúvidas? Quem tiver dúvida aí, a hora é agora. Queria muito dar o play na track aqui para a gente ouvir junto, mas não configurei o negócio. Lembra aquele presentinho que eu falei que eu daria para quem fechasse o curso hoje? Cara, eu tinha esquecido. Caralho, eu tinha esquecido. Tinha esquecido dessa. Eu falei que ia dar um presente meu, cara. Galera, a gente fez uma, um combinado antes, eu até esqueci, fiquei emocionado aqui. A gente fez um combinado antes de quem entrasse hoje, nas próximas 24 horas, de hoje até amanhã, às oito da noite, vai ganhar o remix pack dessa track. Então, você vai ser autorizado a fazer um remix. É claro que para lançar esse remix, você vai ter que pedir autorização do Darana. Ele vai ter que autorizar, é uma track dele, mas por questões de label, né? Que esse já, é uma track que já tem uma, um contrato com uma label. Então, para lançar em outra label, precisa de autorização. É só isso. Mas você pode produzir, vai fazer o seu remix, e aí você manda, curtiu, curtiu, posso lançar? Pode. Então, beleza. E aí você pode já lançar a sua track, e eu com certeza vou fazer esse remix, e vai estar no meu álbum esse remix aí, você vai ter que me autorizar a lançar, hein, mano? Demorou. Vai ter que ficar bom. Então, esse remix pack aí é só para quem entrar nas próximas 24 horas aí. E eu vou fazer um negócio agora também, vou oferecer um produto que também não estava no script. Todo mundo que entrar entre hoje e amanhã até as 20 horas, amanhã até as 20 horas, agora é 8 e 2, amanhã até as 8 horas da noite, que entrar, além de tudo isso que a gente falou, independente do plano que você entrar, eu vou dar o meu curso Mixagem na Prática, que é um curso onde eu mixo uma track minha do zero, e é uma track que ficou com a mixagem muito boa, e vou te ensinar o passo a passo. Então, eu acho que é um curso, o curso do Darana não é focado em mixagem, o foco não é esse, e esse curso ele vai casar muito bem. Quem já tem, muitos de vocês já devem ter o Mixagem na Prática aqui, quem não tem, vai ganhar esse curso Mixagem na Prática para complementar o conteúdo que vocês estão tendo aqui. Então, olha só quanta coisa que vocês vão receber. quem está no Plano Diamond vai receber o curso completo, as oito horas de conteúdo, vai receber três Masterclasses de Sound Design, criação de intro e outra de Sound Design para Psy3 e Zenonesc, Masterclasses de uma hora a uma hora e meia cada uma, vai receber um sample pack exclusivo confeccionado pelo Darana, vai receber, até esqueci aqui já, deixa eu entrar aqui na página, vai receber seis meses de mentoria e feedback num grupo exclusivo e vai receber uma Masterclass do Tetra Math. Além de tudo isso, vai receber um pacote de remix da track do curso e o curso Mixagem na Prática que hoje custa R$597,00. Ele é vendido muitas vezes com promoção por R$297,00, mas o preço dele é R$597,00. Então, olha só, tudo que você está recebendo aí por R$597,00 no plano Diamond. No plano Gold, você vai ter acesso às oito horas de conteúdo, dois anos de acesso, o sample pack exclusivo, os três workshops avançados de Sound Design e criação de intro, vai receber também o Mixagem na Prática e o pack de remix para quem comprar nas próximas 24 horas. E no plano Silver, você vai receber somente o curso gravado e esses bônus que a gente acabou de falar agora. O sample pack, o sample pack não, o pacote de remix da track e o Mixagem na Prática. Então, cara, por R$197,00, você vai receber, além do curso completo que vale muito mais do que isso, você vai receber também o Mixagem na Prática que na promoção custa R$297,00. Então, cara, está de graça, está de graça e é por isso que só vai durar 24 horas. Deveria acabar hoje, deveria acabar a R$11,59, como eu sempre faço, mas eu vou deixar por 24 horas aí porque a gente está bonzinho para caramba. Entendeu? Boa. O SiloCyber Randy ali mandou uma pergunta legal também. O Lipe também, as infos mais importantes aí para resumir e o Lipe perguntou a mentoria. Lipe e Randy vai ser assim, a gente vai criar um grupo no Telegram, esse curso tem limite de turma, até porque eu quero poder me comprometer a dar atenção para vocês, dar feedback para vocês e também me comprometer com o meu álbum que eu preciso terminar. Então, assim, eu não posso fazer um em detrimento do outro e eu preciso equilibrar as coisas. Então, por isso, a gente vai delimitar a quantidade de pessoas e a gente vai avisar a hora que isso encerrar. A gente vai ter uma live, pelo menos uma live todo mês, durante seis meses, onde eu vou te mostrar primeiro um projeto de uma track minha do álbum, de como que eu estou fazendo essa track, todos os tricks and tips ali, dicas e manhas e também eu vou dar os feedbacks nessa live, tá? Eu vou escutar as tracks com vocês e aí eu vou dar o feedback nessa live. Por isso que eu estou estudando, de repente, junto com o Edu, da gente fazer duas, dividir turma A e turma B para numa quinzena eu fazer uma live com uma turma e na outra quinzena fazer uma outra turma. Isso é um estudo ainda. Mas a mentoria vai ser num grupo de Telegram onde você vai poder mandar suas dúvidas, eu vou estar presente ali, eu vou mandar áudio, se for o caso, mandar vídeo, podem ficar tranquilos, eu vou ajudar vocês e também vai ter a live. Beleza? Top. Comecei a tocar trance em 2012, passei por vários estilos experimentais até chegar no Zenonesc e encontrar a inspiração para as expressões musicais. Desde o início, dará na má referência. Top. Obrigado. Você vai ter que entrar também, Edu, eu já estou dentro, eu estou dentro desse curso, vocês não sabem, faz tempo que eu já estou nesse curso, fui o primeiro aluno desse curso aí, já consumi tudo ali. Cara, talvez esse curso tenha sido algo que eu estava há um tempo sem produzir, vou ser sincero para vocês, e aconteceu duas coisas, aconteceram duas coisas na minha vida recentemente que me trouxeram muita inspiração. Eu estava sem inspiração para produzir e não estava me culpando por isso, para mim está tudo bem, eu falei, beleza, estou focado em outras coisas da minha vida, que estão indo bem, a PME está indo bem, está tudo indo bem, meu relacionamento com a Pri está indo bem, está tudo beleza, então não vou me culpar por não estar produzindo, talvez não seja o momento de produzir, mas eu fiz um detox, uma semana de detox, tanto de alimentação como de pensamentos, de um monte de coisa, deixei de consumir cafeína, deixei de consumir açúcar, deixei de consumir um monte de coisa, limpei a minha vida, voltei a praticar esporte, e ao mesmo tempo que aconteceu tudo isso, eu recebi o curso do Darana, isso me inspirou demais, essas duas coisas me inspiraram muito a começar a produzir de novo, e agora eu estou acordando e vindo direto para o estúdio fazer som e estou construindo o meu álbum, comecei a primeira track do meu álbum e vou lançar esse álbum aí, se Deus quiser, no começo do ano que vem, vou batalhar muito nele, e cara, fiquei muito inspirado depois de pegar o primeiro curso de Zenonesc de verdade, assim, sabe, assistir um negócio pela primeira vez, algo que eu busquei tanto tempo atrás e não tinha, e agora eu sentei e falei, caramba, que massa, agora estou empolgado para produzir de novo, agora vai sair um álbum. É muito legal isso, quando a gente pode, é igual, a gente fala muito lá nos meus estudos terapêuticos, na metafísica, quando a gente empresta Wi-Fi, para uma outra pessoa, às vezes você está lá e você empresta a tua energia, você empresta o Wi-Fi, e eu tenho certeza que esse curso, esse compartilhamento foi uma forma de emprestar esse Wi-Fi, falar, vai, manda pau, toma uma bateria extra aí, pega para você, e isso te inspirou e destravou o início do teu álbum, cara, então, é incrível isso, do poder ter essa sementinha e essa participação junto é... Mais uma, né? Muito massa. Rafa Ferreira, partiu o Diamond, então, valeu, rapaziada, seja bem-vindo, Rafa, tamo junto. Eu tenho todos, o Jardel, o Jardel tem todos os cursos da PME, esse eu estou ligado, esse eu conheço já. Deixa eu ver, comprei o Gold, vou acompanhar daqui da Nova Zelândia, massa, velho, você está do lado do Grouch aí. Tá. Tem uns caras brabos aí na Nova Zelândia também. Over Deliver, brabíssimo, valeu, mano. O Jardel é PME Black. É tipo um ano de milhagem, né, velho, os caras já, tipo, eles já entram na primeira classe já, porque já são conhecidos, pesados, a companhia aérea. O músico nunca morre, faz difícil, vocês chegam, mas com a dedicação para mudar, a gente acaba acordando inspiradão para produzir todo dia. É, o importante é pegar leve. Quando acontecem esses momentos de falta de inspiração, é você ser gentil com você mesmo. Eu vejo muita gente se culpando muito, me manda muita mensagem, eu faço muitas daquelas perguntinhas no Instagram, e a galera, eu não estou conseguindo produzir, estou sem inspiração, o cara, pega leve, relax, não é um emprego fixo isso, você não é o Alok que tem que lançar música toda hora, que tem um contrato para lançar com a label, ele tem que lançar, você não é esse cara, você pode ir, pode ir na boa, pode ir relax. O Du, eu estava vendo aqui, eu não sei se vai, vai ajudar, no caso de você querer mostrar a track, mas eu estava vendo aqui que lá no menu embaixo, no CamMic, se você clicar, tem lá em áudio e dá para selecionar, ao invés do microfone, a sua placa de som, por exemplo, eu não sei se fazendo isso, já está, e mesmo assim, não está saindo o som da track direto do computador, né? É. Ah, do microfone? É. Tá, vamos tentar. Vê aí, para ver se sai a track. Ah, não, não tem, não tem a minha placa aqui, não aparece. Não? Ah, não, ela aparece aqui embaixo, no speaker só. Só no speaker, no microfone não? Não, no microfone não. Hum, será? Samsung, HD e Zoom, não, não tem. Enfim, tudo bem, tudo bem. Grande satisfação, plano Diamond, adquirido, êxodos, top, estamos juntos, seja bem-vindo, o Eleven Souls, Diamond, é nós então, estamos juntos. Acham que esse curso, dá para lançar uma pegada, mais cromagon? Vou deixar para o Darana, responder aí. Rafa, é a mesma coisa que eu falei, para o cara que ali me perguntou agora há pouco sobre fazer um Dark Forest, velho, o que é mais importante é você entender o racional, entendeu? Ao invés de você querer fazer um arpejo, igual eu faço, com mais melodia, você vai fazer uma parada mais séria, com lead FM, de repente um cutoff mais fechado, você vai interpretar a minha técnica no estilo que você quer produzir, entendeu? Eu deixo muito claro que eu não quero, inclusive eu falo isso no curso, eu não quero que vocês aprendam a fazer Darana, eu quero que vocês aprendam técnicas para fazer o seu som. Então, se o seu som tem uma pegada cromagon, mais para essa linha, eu quero que você identifique isso, identifique essas técnicas, e aplique isso para o teu som. inclusive eu fiz três tracks com o cromagon, onde a gente tem formas muito diferentes de produzir e de sintetizar, e no fim, casou muito bem os elementos dos dois, entendeu? Então, as técnicas, elas são completamente adaptáveis para aquilo que você quer fazer. Pensa num cara que tem network, pensa num cara que tem network com essa rapaziada da Zena, você é louco, todo mundo tem track com o Darana, velho. Ah, olha lá, o Vitão, o Perception ali também, satisfação, Vi, obrigado por estar aqui, meu velho, tamo junto. Deixa eu ver, acho que eu perdi um... Ah, o Perception, parabéns por essa nova fase. Esse moleque tem me mostrado umas tracks novas dele, do... Ui, a hora que essas tracks batem na pista, meu Deus, a hora que a pista voltar, ele vai fazer estrago de novo. Já estava fazendo, vai fazer mais. Top. 197 é o valor do silver? Sim, sim. É, você... O link está aqui, abaixo da live aqui, você clica lá e você escolhe o plano. Pode ser boleto, cartão. Ó o Atma, vou pegar o silver, mas é de coração, molecada, minha linha vai agradecer esse lance storytelling do mestre. Legal, o Atma está fazendo uma sonzeira também, participou do Hitmakers, e está fazendo aquele sonzão mais melódico, uma pegada mais... É velho, né? Eu sempre falo que ele é velho também, que nem eu, e gosta dos sonzões de 2005, 2006, aqueles sons cheios de melodia. O Chromagon tem uns vídeos no YouTube dando uma mostrada no workflow, verdade, já assisti também. Não produzo, trampo em outra área, mas o Tauron fala muito de vocês também, acaba escutando muitas vezes os trechos dos cursos. Um trampo aí, todo mundo... Massa, obrigado pela paciência aí, de meu... Obrigado, espero que você não fique brava comigo se o Tauron começar a ouvir o meu curso agora, hein? Se você não tem encher o saco da minha voz aí, tudo bem. Tem umas namoradas que não gostam muito de mim, não, porque eu... Acontece que eu divido um pouco a atenção, né? Tem umas namoradas que não tem muita paciência, não. É. Legal. Bom, quem tá chegando aí... Pegada de Bambu Forest. Nossa. Cadê? Perdi, perdi. Ele falando que... Alguém falou do Bambu Forest e eu perdi a mensagem. Tá lá embaixo, Du, mas das últimas. A pegada do Bambu Forest é época de 2003, curto muito, vocês curtem? Rafael, cara, eu conheço, mas já... Acho que eu não escuto desde 2004 mesmo, que eu não escuto, eu já nem lembro mais o que que é. O Bambu Forest era um som mais, sei lá, 146, 149 BPM, mas não era barulhento, sabe? Era bem fino, era um fulão, assim, bem retão, sério, mas muito fino, velho, era muito legal. Ah, o Gabriel fez uma pergunta boa aqui, como receber os adicionais, os presentinhos que a gente colocou hoje, das 24 horas? Eu vou esperar dar as 24 horas, pra gente fechar, vou pegar a lista de todo mundo e liberar o login e o pack a gente vai mandar por e-mail, tá? Então, fica atento ao e-mail. Deixa eu ver, deixa eu ver, olha o Luiz Sene, lança logo, esse álbum tá virando lenda já, você tá falando de mim, é porque é uma lenda mesmo, já falei, eu já comecei esse álbum umas 10 vezes, é que, cara, é muito foda, eu, produzir um álbum é uma parada muito intensa, assim, eu não quero pegar 10 tracks, 7 tracks e falar que é um álbum, eu quero produzir um álbum pra, cara, pra fazer um negócio bem intenso mesmo, assim, lançar o álbum pra uma label interessante e fazer um barulho aí, fazer um barulhão com o álbum, como vai ser o Dudarana. A Natália é super incentivo que ele cresça, se for pra acordar e dormir escutando, eu tô super dentro, aí sim, mano, do lado de todo grande homem tem uma grande mulher, não tem como, velho, um cara, um cara quando tem uma mina responsa, ele vai ser um cara responsa, por isso que tem que valorizar as minas também, porque se a mina quiser, ela destrói a vida do cara, mas se ela quiser edificar, vai edificar, então, eu agradeço muito a Pri na minha vida, a presença dela na minha vida, esses dias ela tava falando isso, eu falei, cara, ainda bem que você me apoiou na hora que precisava apoiar, e me encheu o saco na hora que precisava encher o saco, porque senão, eu teria virado um rato de estúdio na época que eu não queria fazer nada, só queria produzir, 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 e ela encheu o saco, porra, você só vai fazer isso? Não, precisa trabalhar também, então, ela me trouxe muito esse equilíbrio, assim, muito massa. É, a Bárbara também, ela apoia bastante, inclusive ela fala, pô, então, se ano que vem, você for fazer uma tour na Europa de novo, você me avisa quais são as datas, que aí eu vou fazer pesquisa de moda, na mesma data, que aí a gente pode ir junto e tal, sabe, então, ela não tem essa, é, você vai pra Europa, você vai sozinho, você vai tocar lá, e aí, sabe, não tem, ah, então, eu vou pra trabalhar, eu vou pra Londres, você vai lá pra Israel, e aí, sabe, e, é, é, a mesma coisa da Pri comigo, eu vou, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai, eu vou pra Zá e vou pro Boom, na sequência, lua de mel no Boom, ó, Darana foi a melhor performance, que eu presenciei no Pulsar, realmente, educou a sonzeira, massa, nem sabia que você tinha tocado lá, toquei, na edição, acho que foi, é, foi dois mil, não, na verdade, não foi dois mil e dezesseis, Randy, acho que foi, Luquinhas, dezesseis, se eu não me engano, e, e, aquele live foi muito legal, porque, assim, eu comecei, eu comecei tocando ali de boa e tal, um som retão, sério, mas aí, sabe quando você percebe, Du, que a pista tá pedindo mais seriedade, aí que você começa a baixa, descer a mão, descer a mão, e, e a pista, e quanto mais você descia a mão, mais a galera interagia, e, inclusive, ó, eu nunca vou esquecer, velho, o, 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 Silo Cyber Range, o Lucas, ele, ele é um menino que, assim, ele, ele veio falar comigo, bem antes do Pulsar, que ele era fanzaço do meu som, ele me procurou no Facebook, é um cara muito legal, velho, menino muito do bem, e aí ele falou, cara, a minha track favorita que você fez, é um remix do Sensiente, que é a Tokyo Title, e eu, nossa, cara, quase ninguém vira pra mim e fala dessa track, porque ela é muito particular, ela tem um storytelling muito legal, mas ela é bem deep, bem, bem deep, e aí, beleza, quando eu tava no Pulsar, eu não sei que raios que foi, assim, eu, eu não me lembro de ter visto, eu não tenho memória agora, se eu vi ele antes de, de subir no palco, ou se eu só vi ele na pista, ele tá aí, ele vai falar melhor, é, eu peguei, vi ele na pista, e aí eu toquei, Tokyo Title Remix, o moleque começou a chorar, velho, na pista, assim, de emoção, caramba, que massa, esse menino vale ouro, meu, Sensiente Tokyo Title, da Rana Remix, tá lá no Spotify, é, e, porra, e desde então, ele sempre me manda as tracks, e tal, menino muito do bem, tamo junto, men. Ó, o Leandro, no plano Diamond, dá pra trabalhar um estilo minimalista, prog dark, mas puxado por um tecno dark, estilo psytec, Peter Gross, Krauts, Clemens, Paralife, daí você responde, e 24 horas, esse Diamond, ó, deixa eu só explicar essa última parte, aí você responde, o Diamond, não é 24 horas o Diamond, 24 horas são os presentes que a gente colocou como extra, mas o Diamond vai fechar assim que atingiu o número de vagas, tá, o curso vai ficar aberto, fora o Diamond, os outros vão ficar abertos, e aí, você pode responder a essa pergunta. Tá, é, bom, primeiro é uma tarefa bem difícil, né, porque você tem uns caras ali, top da nata, do, do, do Tech Trance, do, do, do Tecno, do Prog Dark, enfim, é, no plano Diamond, eu acho que aí, o que vai ser bem legal pra você, Leandro, é a gente também fazer as mentorias, e aí, eu mostrar algumas técnicas também mais focadas, se a gente tiver uma turminha, que também gosta demais pra esse estilo, e aí, eu tenho umas boas técnicas pra mostrar nessa pegada, inclusive, se você ouviu o meu remix, da, do Spiral Life, Glass Half Empty, que eu soltei em, 2014, 2015, por aí, eu faço uma linha de kick bass bem minimalista, mas ao mesmo tempo, bem picotadão, e com muita variação, e, e umas partes, lembra até o primeiro álbum do, do, do Crumelur, é, em outras partes, um bass line que parece um pouco do Climã, e do Spiral Life, bem, bem redondo, parecendo quase um kick mesmo, então, eu consigo, fala, é, é, fala Climã o nome do cara, é, do, do, pelo que eu entendo, quando eu conversei com ele lá, que a gente tocou na Suécia, é, ele, ele me falou, man, I'm Climã, aí eu, ah, Climão, ok, tipo, meio francês, hein, ah, o cara é o maior Climão, hein, é o maior Climão, cara, eu vi uma track dele muito pesada ontem, no Spotify, foi passando, no SoundCloud, foi passando assim, e era um, teal out, alguma coisa assim, muito pesada, foda, cara, veja, veja no Facebook dele, a construção do novo estúdio dele, que ficou a coisa mais linda do mundo, perfeito, e, cara, outra coisa, quando eu toquei com ele, na Suécia, em 2000 e, 2016, meu, é, o som dele tem um peso, cara, é surreal, mas aí também é coisa que eu posso explicar na, na, na mentoria, menos é mais, só isso que eu falo, menos é mais. Isso é difícil, cara, isso é difícil, e o rei disso, pra mim, é o Senciente, do menos é mais. Foi ele que falou pra mim, na minha música, menos é mais, quando eu falei, ele virou pra mim e falou assim, você tá querendo colocar muita coisa, você tá enchendo muita coisa, e eu não tô escutando nada, menos é mais. Cara, hoje eu fui andar de bike, ouvindo o Senciente, puta, cara, que, que simplicidade, que maestria que tem esse cara? muito, ele tem um domínio, de posição, você sabe que eu tenho uma história engraçada, velho, uma vez eu tava, eu, ele, um amigo dele, o Matt, a gente tava tomando um café lá, em Melbourne, e aí a gente falando de música, da cena e tal, olha o que eu falei pra ele, velho, ninguém, pouca gente sabe dessa história, e quem sabe não acredita que eu falei isso, ele falou, as pessoas me falam, você é um xarope, eu falei assim, você sabe, Tim, eu acho que o teu som, é tipo um lanche do McDonald's, todo mundo sabe, que é pão, carne, queijo, tem a cebola, e tem o molho, ninguém consegue fazer esse sabor, é isso, cara, essa é uma definição perfeita, o som dele aqui, que bem, um rarretezinho de tecno ali, simples, você fala, cara, é simples, é muito simples, mas é isso que é, é que tá, né, cara, é incopiável, incopiável, é, ele tem uma assinatura muito foda mesmo, muito, bom, mais alguma pergunta aí, galera, se não, a gente vai encerrar aqui, bora lá, quem quiser esse remix pack aí, tá na hora, tá na hora, 24 horas, eu acho que tá aberto isso aí, alguma pergunta galera, dúvida, curiosidade, informação, alguma coisa que vocês queiram saber, mais duas perguntas aí, para a gente finalizar, hein, Danilo, tamo dentro, seja bem-vindo, remix pack, a gente vai enviar, é, por e-mail, fica tranquilo, tanto o remix, como o, o link do, do curso mixagem na prática, ó, o João, quero agradecer por fazerem esse curso, valeu, mano, valeu, valeu, é, ó, o Atma, o Silvio poderia liberar esse remix pack, mas vai liberar, rapaz, não prestou atenção, né, vai liberar para todos, você já vai ganhar. Ele deve estar namorando os difusor novo dele, que ele tá lá no estúdio, é, o estúdio. Ele montou também, né, montou, tá lindo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu já tava com caganeira de ansiedade, só agradeço, amanhã estamos metendo a cara, tamo junto, é nóis, mano, tamo junto, valeu. E aí, tirando uma, uma, só uma, uma informação pessoal, pra vocês, no remix pack, eu fiz o bounce, vocês, é, eu vou fazer uma coisa assim, diferente. Muita gente, pega, gera o áudio, cada áudio, da track, e manda um áudio, sem loop nenhum, gera os áudios. O que que eu vou fazer? Até pra vocês compreenderem ainda melhor, a estrutura, eu vou fazer o, eu já fiz o bounce de todos os canais da track, do tamanho da track, do início ao fim. então, vocês vão poder picotar ali, do jeito que vocês quiserem. É a forma como eu gostaria de receber um remix pack, que quando eu fiz um remix do Grouch em 2000, eu ia falar isso. Fiz um do Grouch que era assim. Exato. Então, o Grouch é isso. Então, eu vou mandar todos os canais, e aí vocês vão poder compreender tudo, aonde eu uso o reverb, qual a diferença de salas que eu uso no reverb, diferentes delays que eu vou usar, aonde que tá a waveform do kick, como que o kick tá feito, como que o baseline tá feito, e aí vocês vão ter muito mais pra estudar, até com esse remix pack. Beleza? Top. Matheus, Darana, com o plano Diamond, eu poderia seguir uma linha de som estilo eletricnose também? Matheus, é como eu respondi, cara, você vai adaptar as minhas técnicas pro som que você tiver afim de fazer. Entendeu? Eu não quero ensinar a copiar ninguém. Não é um curso onde eu falo, vieram até me perguntar, ah, mas eu quero fazer o som tipo fulano de tal, você tá ensinando? Isso. Eu falei assim, não, cara, porque se eu tivesse que fazer dessa forma, eu ia fechar demais o público do curso, e não ia atender todo mundo. Então, eu quero que você se concentre muito mais nas técnicas, pra aí você poder interpretar os caras que são suas influências, e criar teu estilo, entendeu? Eu quero que você crie teu estilo. Eu falo até em um dos módulos desse curso, eu não quero que vocês saiam do curso fazendo darana, eu quero que vocês saiam fazendo um som muito mais foda que o darana, e eu quero que vocês me mostrem, e aí eu vou falar assim, animal, essa aqui é minha missão, então, pô, minha missão foi bem cumprida, entendeu? é isso que eu quero. Usar a base de conhecimento pra evoluir pra onde você deseja, né? Com certeza. Qual setup você usa ao vivo? Curiosidade. Pra tocar. cara, cara, MacBook Pro, é, áudio to DJ, como placa de som, pequenininha, e um, o tractor, e uma, e uma X1, controladora X1. Eu tenho pensado num futuro próximo, aumentar, ter um controlador MIDI mais robusto, e como eu fiz lá, no começo que eu tocava no Ableton, eu tenho intenção de voltar pro Ableton, mais criar algumas coisas muito ao vivo, assim, mas isso ainda é uma coisa que eu preciso estudar e estruturar melhor. Eu não quero ir pra uma linha Fábio Leal, que é o, 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 além dali do, do setup gigante, é o filho prodígio do Hit Rotting, mas, mas eu quero poder ter algumas flexibilidades a mais na hora de fazer o live. Top. Quantas horas a masterclass do Tetra? É, eu acredito que é de uma a uma hora e meia. Ele ainda não me mandou a masterclass, ele ia terminar no domingo, tá? Então, fiquem tranquilos, é, que a gente vai colocar na plataforma assim que já estiver disponível, mas é entre uma hora e uma hora e meia, que foi o que eu combinei com ele. Como foi sua relação com a galera da Uroboros? Teve relação? É, não, não teve, cara, eu nunca lancei nada na Uroboros, assim, a gente sempre, é, até de quem que você tá falando, pra eu entender melhor, mas, cara, todo mundo de boa, assim, eu nunca fui um cara também muito, é, de ser o cara de ir pras festas, de ficar fazendo social com todo mundo e tal, porque eu tenho esse lado também meio tímido, assim, gosto, não é nem tanto tímido, eu não me acho tímido, mas eu me acho muito reservado, então, eu sou um cara mais de ficar na minha, não sou tão, assim, expansivo, sabe? É o, ele até gravou uma aula pra mim lá no começo, esqueci o nome dele, que era o dono da, Os Artrox, Os Artrox, é, ele é gente boa, ele é gente boa, ele parou, ele saiu da cena, né? É, quando eu morava na Austrália, eu falava um pouco mais com ele, mas, ele é um cara bem gente boa, vamos ver, estamos assim, é vida pra aprendizado, nunca recebi um peque assim, que sonho, vai ser massa, valeu demais, nos vemos na mentoria, boa noite galera, então é isso, turma, tamo junto, valeu demais, quem tá chegando aí, seja bem-vindo, independente do pacote que você entrou, seja bem-vindo, a galera da mentoria, vai receber os acessos aí, já tem acesso pro grupo lá dentro, e é isso galera, boa jornada pra vocês, e que vocês sejam os próximos a representarem aí o Dark Prog, o Zenonesc, o Psygressive, e essas linhas mais modernas aí do Prog Trends, que pra mim é tudo Prog Trends, né? É, e mais até também, do, eu acho que ainda, minha, minha vontade, é ver vocês representando vocês mesmos, com a cara de vocês, do jeito que vocês querem fazer o som, eu tô há 16 anos nessa cena, eu vi muita moda, vim, passar, e vim outra, e vim outra, e passar, quem tem a própria cara, e é fiel, a isso, fica, e essa, essa é a dica que eu acho. E, cara, eu tava falando hoje, no meu grupo Hitmakers, que o Darana tá junto lá também, é, hoje em dia, tá rolando uma música extremamente enlatada no Psytrance, por quê? Por causa dos packs do Talpa, da Futurephonic, que são packs excelentes, são packs muito bons, mas que, todo mundo, tá com o mesmo kick, o mesmo baixo, é tunga-daga-tunga-tunga-tunga-tunga-tunga-tunga, e aquilo, é legal, é qualidade, é top, só que não tem identidade, é difícil você colocar sua identidade naquilo. Então, quando eu comecei o meu álbum, agora, dessa vez, eu tô muito, interessado, em não, parecer com ninguém, eu tô muito interessado, em não parecer mais, o Shadow FX, como eu queria parecer antes, não parecer o Tetrameth, como eu queria parecer antes, eu não quero ter esse kick da Futurephonic, eu não quero ter esse baixo com clique, da Futurephonic, que todo mundo tá usando agora, o que eu quero, nesse momento, é o som do Sakyamuni, quero que as pessoas, no futuro, falam, nossa, tá muito Sakyamuni esse som, esse som tá muito Sakyamuni, esse som tá muito diferente, então, cara, eu acho que, a gente tem que partir, pra nossa identidade, pra isso, é acreditar em você mesmo, não ficar tentando, copiar os artistas, copiar como estudo, sim, como aprendizado, mas buscar sempre, a sua identidade, e acreditar nela, porque esse é o lance, acreditar na sua identidade, a gente tem, complexo de inferioridade, de ficar pensando que, ah, só os outros são bons, a gente não é bom, não, a gente é bom sim, velho, a gente tem, tem que acreditar nisso, na nossa identidade, porque, no fim das contas, um som que se torna, uma lenda, um som que, que cria um legado, uma música que cria um legado, que vira, que entra pra história, que entra no coração das pessoas, que faz parte da vida das pessoas, que as pessoas vão olhar pra trás, pros momentos que elas viveram, através de uma música, de uma sensação, são músicas, que não necessariamente, tem, aquela qualidade, de mixagem, que tem a monocompatibilidade, do caramba, mas é uma música, que tem essência, que tem alma, que tem verdade, que tem originalidade, é isso que faz uma música, entrar, pra história, construir um legado, tanto pra ela, como pro artista, pro produtor, então, essa é a maneira, como eu enxergo as coisas, não importa se, se você ouviu o som do Sensiente, lá em 2006, não era a qualidade que é hoje, a mix não era como é hoje, era um som mais abafado, mais baixo, uma mix diferente, não tinha aquele estéreo sinistro, era uma qualidade inferior, porque ele também tá no processo de evolução, mas, você não liga pra isso, você lembra da sensação, daquela música, que é o tarhite do caramba, de um artista lá, igual eu ouço Atmos, de 2005, pô, a qualidade não é top, velho, não é, a qualidade hoje em dia, cara, 2005, a coisa melhorou muito, qualidade não é top, e, mas o que mantém, você ouve aquilo e chora, porque, traz, sensações, traz lembranças, nostalgia, então, essa é a mensagem aí, pra gente finalizar, demorou, galera, tamo junto, valeu demais, satisfação enorme, estar aqui com vocês, entrar em mais esse projeto aí, todo mundo que tá chegando, seja bem-vindo, uma galera já entrou no Diamond, né, uma galera mesmo, a gente provavelmente vai fechar o Diamond em breve, e, é isso, fechou? Então é isso, vamos encerrar, falar alguma coisa aí? Não, Du, primeiro, eu agradecer a essa oportunidade, né, quando a gente conversou pra fazer, pra fazer esse curso, foi um momento que eu acho que os dois ali precisavam de inspiração, eu precisava de inspiração, e você também, e aí eu fiz a track que eu fiz, e o curso, e te inspirou a fazer o seu álbum, a começar, enfim, foi um movimento ali de iniciação, de uma renovação, de revitalização, de atualização, pra mim e pra você também, eu acho, então é, eu quero que vocês saibam que é muito, muito especial esse curso pra mim, pessoal, eu não tive em nenhum momento a intenção de falar assim, ah, eu vou fazer uma track meia boca, e vou levar pra vender, entendeu? Eu falei assim, eu quero fazer uma pedrada, que a hora que eu ir pra pista, tocar essa track, eu me arrepi, e pessoal, é assim, é difícil eu falar isso, mas, essa track, quando eu terminei, eu chamei minha noiva, e falei pra ela, eu preciso que você escute uma música que eu terminei agora, que, eu acho que eu fiz alguma coisa muito foda, eu tive essa visão, eu acho que eu fiz alguma coisa muito foda, ela sentou nessa cadeira, e eu fiquei aqui atrás, assim, escutando a track de início ao fim, quando acabou a track, ela olhou pra mim, eu tava chorando, porque eu falei assim, cara, que orgulho que é, eu poder evoluir como ser humano, poder evoluir como professor, poder evoluir como aluno, poder evoluir como produtor, que sensação incrível, então, essa energia, eu acredito muito em energia, eu coloquei isso na track, coloquei isso nesse curso, tá, então, a intenção que tá ali, pessoal, é a melhor que eu podia levar pra vocês, tá, e, e eu espero muito de coração, a você que adquiriu, que você, você curta, que você desfrute, dessa jornada, não se preocupa com o destino, curte a jornada, e eu tô com você, com cada um de vocês, pra gente continuar isso junto daqui pra frente. Muito bom, massa demais, galera, tamo junto, e nos vemos no palco.